Carol, o que você tá fazendo aí, amor? Para eu usar. Ah, usou na minha ferramenta? Por quê? Para arrumar a portinha do brinquedo? Quebrou a portinha do brinquedo? Sim. Para abrir aqui. Aqui, ó. Desse lado aqui, ó. Quebrou. Arrado. É, de nada. Então arruma a portinha do brinquedo. Nossa, você sabe colocar certinho. Ajuda, amor. Por aqui? Ah, você. Vai. Pronto, apertou? Pode colocar agora no brinquedo. Arrumou? Nossa, você sabe colocar. Quem que ensinou você a usar a ferramenta? Quem que usou a ser a ferramenta? Vai, ajuda-me. Ajuda-me, ajuda-me, ó. Ajuda-me, peraí, ó. Pronto. Para eu. Aperto. E, ó, parabéns, viu? Para eu. Uhum.